Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, que se o vídeo bater 10 mil likes, eu vou fazer um especial de meia hora dessa série. Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque é muito importante mesmo, beleza, galera? Bom, hoje vamos ter uma surpresa, mano, uma série que vocês curtem demais, às 9 horas da noite. Então, fiquem ligados aqui no canal, que às 9 horas vamos ter uma série que vocês amam aqui no canal, mano. Quem quer adivinhar, mande aqui nos comentários, e estejam aqui às 9 horas da noite. Então, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, beleza? Então, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, é muito boa essa vida, eu não preciso voltar lá mais pra dentro, eu não preciso mais morar ali dentro. Kurama, Kurama, Kurama! Oi, Gyuki. Como assim? Mas que poder é esse? Eu não quero descobrir ainda, veio do nada, assim, você? Ai, Gyuki, eu não entendi também, mas parece que eu agora consigo fazer o que eu quero, sabe? Eu não preciso mais ficar ali dentro. Não, 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 Kurama, você vai, volta lá pra dentro. Gyuki, eu não preciso ficar lá dentro mais, eu posso salvar todos os nossos irmãos agora, eu tenho poder agora! Volta lá pra dentro, se o Madara começar a te controlar de novo. Quer saber de uma coisa? O quê? Ele tá nesse exato momento me chamando, eu tô sentindo que tinha a cara dele em mim, porque a gente tem aquele pacto do Jutsu de Invocação, mas ele não consegue me invocar. Como assim? Como ele não tá conseguindo te chamar? Como assim? Ele não consegue, simplesmente não consegue. Parece que eu sou mais forte que isso agora, sabe? Então quer dizer que, mesmo o poder do Madara, aqueles olhos do nosso pai, então quer dizer que ele não consegue te chamar? Não, ele não consegue, porque eu tô muito poderoso agora, Gyuki, muito mesmo! E você consegue controlar essa forma aí, do jeito que você quiser? Ai, eu acho que sim, eu não tô sentindo ela cansada, eu não tô me sentindo cansado, tô me sentindo super bem, sabe? Sério? E sua agilidade, tá muito alta também? Ai, vamos testar isso, onde que eu posso ir? Tenta rápido, vai! Meu Deus! Gyuki! Gyuki, isso daqui não... Meu Deus, eu não tô controlando isso, Gyuki! Meu Deus, Kurama, que velocidade é essa, Kurama? Meu Deus do céu! Caramba, você viu onde eu pulei agora há pouco, né? Sim! Meu Deus do céu, isso tá muito esquisito! Gyuki! O quê? E eu também tô sentindo que eu consigo controlar outros elementos se eu treinar! Pera aí, tipo... Tipo, o meu elemento, o Raiton? Se eu treinar certinho, eu acho que eu consigo controlar ele! Mentira que você consegue fazer isso! Eu tenho que treinar, né? Não vai ser assim, tipo, hoje que eu vou conseguir! Mas se eu treinar, eu tô sentindo que eu consigo fazer isso! Meu Deus! E Gyuki? Hã? Agora que eu consigo fazer isso, a gente pode salvar a nossa irmã, Matatabi! Eu tenho que aprender a fazer isso também! Eu tenho que aprender a fazer isso também! Ah, só porque você tá mais fraca? Eu sempre fui o mais forte de todos nós, né? Eu vou espirrar a tinta em você! Ah, espirra! Vamos ver se ela vai... Vai me machucar! Você tem certeza que você quer... Que eu espirrar a tinta em você de novo? Sim, vai! Essa foi a tinta mais forte, Gyuki! Sim! Ai, meu Deus! Calma, que... Que? Você... Você... Você não sofreu nenhum dano? Ah, não! Tipo assim, ela é forte, mas... Ela parece que, tipo assim, não queime em mim, sabe, Gyuki? Parece que eu sou mais forte que isso! Hã? Deixa... Vai você ali! Você já derrotou um exército inteiro isso aí! Hã? Você já derrotou um exército inteiro isso aí! Eu sei, ela... Eu tô falando que ela é fraca! Ela é forte, só que parece que essa forma minha nova... Ela parece que é muito mais... Gyuki, cuidado! Ai, eu... Mas nem ela era pra eu estar queimando no meu próprio fogo! É, mas... Não, eu queimei, mas eu não senti tanto, sabe? Aham! E Gyuki, isso daqui... Aham? Eu sinto que eu posso derrotar um exército de pessoas com isso agora! Com esse poder seu, hein? Eu sinto que eu consigo derrotar um exército de pessoas com isso! Então, já que o Madara não consegue me chamar... E eu consigo derrotar muita gente com isso... Vamos salvar o nosso irmão agora! Vamos, vamos, vamos salvar! É a Matatabi, né? É, mas a gente vai deixar... Aquele cara no dedo sozinho? Deixa ele! Vai cuidar! Ele tá fazendo a casa dele! Será que ele consegue se virar sozinho? Você tá duvidando do Shukaku? Ah, é... Você sabe, né? Que ele é a besta mais fraca, né? Que ele só tem uma calma... Kurama, você voltou a ser que nem antes! Eu sabia que não ia durar muito tempo? Não, não! Cadê você? Eu sabia que não ia durar muito tempo? Não é isso, Gyuki! É porque ele só tem uma calma, né? Ele não é tão poderoso! Não ia durar muito tempo... Não ia durar muito tempo... Você me irrita, Gyuki! Vamos salvar logo, vai! A Kurama voltou a ser que ela antes... Vai, vamos! Vai, você me irrita, Gyuki! Meu Deus, vamos logo, vai! Então essa é a famosa Vila da Pedra, Gyuki! É grande, hein? Meu Deus! Meu Deus! Ela é muito maior que... Diz que a gente tá no nosso chakra reduzido! Ela deve ser maior que a gente no nosso estado normal, Gyuki! Então, será que ela é gigante desse tamanho? Meu Deus! Meu Deus! Será que a Maratabi realmente tá lá dentro? É verdade! E se é desse tamanho, será que tem muitos ninjas muito fortes lá dentro? Ai, não sei, Gyuki! Eu tô com... Ai, eu tô meio assim de lá, mas vamos! A gente tem que salvar ela, vai! Vai, vai! Eu vou comer um peixinho enquanto isso! Ai, eu tô... Tô me sentindo meio lerda aqui, Gyuki! Eu não sei o que tá acontecendo! Como assim? Não sei! Calma, calma! Deve ser coisa da minha cabeça! Deve ser coisa da minha cabeça! É? Você tá meio lenta? Por quê? Eu tô vendo você lenta! Não, 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 não! Calma! Fique tranquilo! Você esquece que eu sou uma nova Kurama, né, Gyuki? Ai, Kurama! Tô com medo de você, hein! Ai, por que com medo de mim tá? Aqui parece que não tá! Que lugar esquisito! Parece que tá abandonado! Eu não consigo sentir onde é que ela tá! Você consegue sentir ela aqui? Deixa eu ver, deixa eu me concentrar muito! Consigo sentir um pouco dela sim, Gyuki! Então me leva até ela! Me leva até ela que eu vou conseguir fazer alguma coisa! Vai! Pelo que eu tô... Eu consigo ouvir as pessoas muito longe, Gyuki! Ela vai ser, sei lá, uma pessoa de dois... De um bebê! A gente tem que ir logo! A gente tem que ir logo! Senão vai ser assinado em breve! Tem uns caras ali, ó! Ai, tem pessoas aqui! Cuidado, Gyuki! Cuidado! Cuidado! Não deixe eles... Cuidado! Ai, meu Deus do céu! Eles são muito! Cuidado! Eles... Ai, a gente não devia ter vindo aqui de dia, né, Gyuki? Ai, que... Como é que você tá tão poderosa? Eu vi você derrotar rapidão um deles! Você tá demorando pra derrotar? Tô! Calma, Gyuki! Deixa eu te ajudar! Deixa eu te ajudar! Deixa eu te ajudar! Vai, ajuda! Vai! Nossa! Vamos, 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 vamos! Que poder é esse, Corão? Rapid, rápido, 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 rápido! A gente tem que salvar ela! Será que tem mais gente? Ela tá por aqui! Meu Deus, tem mais gente aqui, Gyuki! Cuidado! Cuidado, cuidado, cuidado! Beleza! Meu Deus, é muito poder! Eles são muito fracos, Gyuki! Não é fraco, não! Eu tô demorando pra... Eles são fracos, Gyuki! São nada! São muito fortes! Ai, eu tô falando que eles são fracos! Eles tão morrendo com dois golpes, meu! Vai, Gyuki! Boa, Gyuki! A gente tá chamando muita atenção, eu acho, Gyuki! Ai, cuidado, cuidado, cuidado! Meu Deus, Kurama! Eu dou vários golpes, não são derrotados, você só dá um golpe! Elas devem estar ali, ó! Ali é onde é o lugar principal! Meu Deus, eles são muitos ainda! Meu Deus do céu! Sai de perto de mim, vocês todos! Kurama, depois tu vai me ensinar a fazer essas coisas aí! Eu sei que tu deve estar aprendendo com quem, isso aí! Ai, meu Deus do céu! Viu, Gyuki? Tá, vamos, 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 vamos! Tá! Isso não é aquela coisa lá que o Madara fez em tu, não, aquela vez? O quê? Tu disse que tu ficou mais forte e pá, mas tu não queria? Não, aquela forma lá era eu com o Suzano O! Ah, tá! Pensei que ele tinha te falado alguma coisa em você! Não, não, vamos, 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 vamos! Derrota esses caras! Ai, esses caras estão mexendo o saco já! Meu Deus, eles são muitos! Tem mais! Ai, que droga! Ela tá ali em cima, Gyuki! Vamos, 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 rápido! Aí! Rápido, 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 rápido! A gente tem que salvar ela! Calma, eu espero que... Ah, tá, beleza, derrotamos! Meu Deus, Kurama, você tá muito poderosa, Kurama! Ela deve tá ali em cima, eu só não sei como a gente sobe lá! Ela tá lá em cima? Você tá sentindo ela lá em cima? Sim, sim, eu tô sentindo ela lá na manhã, a gente tem que salvar ela hoje! Ah, meu Deus, vamos lá, então! Ah, mas como? Aonde que sobe aqui? Eu não sei subir aqui! Ah, calma! Calma, 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 calma! Parece que não é por aqui, calma! Vamos por fora, então, Gyuki! Vamos por fora! Beleza, tudo bem! Meu Deus, eu pensei que dava pra eu subir por ali! Ai, esse negócio tá me irritando! Vou escavar por aqui do lado! Isso é a vila da pedra! Isso daqui tá esquisito! Olha isso, Gyuki! Meu Deus, que vila mais estranha! Olha isso! Essa pedra parece que é uma pedra diferente! Que eles conseguem, tipo, colocar... Tipo, a pedra mais pesada ou a pedra mais leve, sabe? Que será que habilidades eles têm aqui? Kurama, vem cá, me ajuda, Kurama! Eu tô indo, Gyuki! Eu tô indo agora, eu não consigo pular muito alto! Parece que tá muito pesado esse lugar! Meu Deus, como é que você não consegue pular tão alto? Você tá conseguindo pular tão alto tranquilo? Tô! Tem alguma coisa te trancando aqui, será? Eu acho que... É a pedra, parece que eles têm alguma habilidade, Gyuki! Será que é uma habilidade quanto a você? Eu acho que é alguma habilidade de manipular a pedra, tipo, deixar ela mais pesada, mais leve, sabe? Algum deles devem ter feito isso quando a gente... Tipo, viu que a gente tava aqui, sabe? Ah, meu Deus, vamos logo! Tô chegando! Oh, cuidado, Kurama! Cuidado! Meu Deus, meu Deus! Ai, não, 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 não! Salve ela aí em cima, Gyuki! Vou derrotar eles aqui! Meu Deus do céu, não, 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 não! Vocês podem ter tirado a Kurama, mas eu ainda sou poderosa! Cuidado, Gyuki! Será que ela vai morrendo aí, Gyuki? Não, relaxa, relaxa! Meu Deus, tem que ajudar ele! Eu tenho que ajudar ele, 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 eu tenho que ajudar ele! Ai, vai, vai, vai! Gyuki, não, 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 não! Fica bem, Gyuki, calma, 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 tô não chegando! Tô chegando de novo! Ah, essa habilidade desses ninjas de manipular a pedra! Derrotou, Gyuki! Conseguiu pegar? Não, ainda não! Tá machucado? Falta mais um ainda! Ai, meu Deus do céu, o Gyuki vai acabar se machucando por mim! Ai, tô chegando, tô chegando, tô chegando, Gyuki! Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando! Ai, derrotei! Derrotou ele? Agora pega pra gente aí! Ai, tô cansado! Você tá bem, Gyuki? Tô! Meu Deus do céu, você derrotou os dois mesmo? Aham, eu vou comer um peixe! Aham, meu Deus do céu, que lugar escuto! Será que ela tá no mesmo lugar que o Shukaku tava, meio que num jarro? Então quer dizer que eles colocam isso primeiro assim, depois eles colocam dentro de uma pessoa? Parece que eles selecionam quem eles vão selar a Gyuki! Ai eles colocam dentro desse vaso, meio que é um vaso de selamento, sabe? E depois eles selam na pessoa, então vamos embora daqui que vai vir muito de atrás de nós agora! Vamos, 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 vamos rápido! Vamos rápido, vamos embora, vamos embora daqui, a gente tem que chegar logo no nosso lugar! Vamos lá, vai, 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 vai! E aí, galera! Oi gente, hoje nós apresentamos a inauguração da loja Yodemaster no Shopping Norte Londrina! Você mora em Londrina? Mora numa cidade vizinha? Não deixe de vir conhecer a nossa loja! Isso mesmo, dia 22 do set desse mês de julho, estreia a melhor loja de todas! Nela vai ter um monte de coisa legal que nós gostamos, olha, mostra reverso pra eles! Tá bom, vou mostrar! Você quer mais? Então venha conhecer a nossa loja e também tirar fotos com o Iferoz, que é o nosso grande criador! Isso mesmo, conto com todos vocês lá! Esse dia a gente vai mostrar quem é que manda! A gente vai pra causar mesmo, sabe? Nós tamo junto, família! Conto com todos vocês! Eu sei que eu posso contar com vocês! Amo vocês! E aí, eu me amo e junto com ele vai ter mais dois youtubers incríveis! Fala, rapaziada, beleza? O Wolf aqui, eu quero ver a gente marcar a história desse shopping com a maior inauguração de todas! E é isso mesmo! Como o Wolf disse, esse dia vai ser muito divertido! Porque vai ser histórico! Uhul! Vai estar um monte de gente legal lá pra vocês terem a foto de graça! Agora, o Wii vai mostrar pra vocês como chegar nessa loja que é dentro do Shopping York, né? Vai, o Wii, mostra! Você vai entrar pela entrada principal do shopping, certo? Entrando, você já vai ver a floresta encantada! E quando você olhar pro primeiro corredor à esquerda, você já vai ver o quê? A loja mais incrível de todas! Isso mesmo! A super loja Yorkmaster! E vocês vão ter 15% de desconto na inauguração em todos os produtos da loja! Todos! Exatamente todos! Vai ser no dia 22 desse mês, do mês 7! E vai começar às 2 da tarde, vai até às 8 da noite! Então relaxa que vai ter tempo pra todos tirar foto, beleza? E vai ser de graça, não tem como ser melhor que isso! No Shopping Norte! Em Londrina! Aguardamos todos vocês lá! Amo vocês e bora pro vídeo!